Teófilo Nyangomeli pode ser que esteja a contar mentiras com o objetivo de proteger certas individualidades. Existem muitas coisas que estão a acontecer neste julgamento que você precisa ficar a par delas. É o seguinte, quando existe um julgamento, o objetivo do julgamento é clarificar as coisas com vista a que as pessoas lhes sejam concedidas as suas respectivas penas. E as pessoas mentem com o objetivo de que as penas justas não sejam aplicadas, sejam aplicadas as penas injustas. E no seu modo de entender, as penas devem muito beneficiar a eles mentirosos, porque se falassem a verdade, acabariam em cana por muitos anos lá dentro. E isso acabaria comprometendo-lhes até aqui. O que é que sucede? Sucede que quando eles mentem, vão pegar uma pena sim, mas uma pena assim porque pode ser que eu diga eu não roubei. Você diz que eu roubei, eu não estou a confirmar que roubei. Enquanto você não tiver como me provar que eu roubei com base em testemunhas, você não tem como me prender. Por mais que você, na sua lógica pessoal, tipo lógica de nós dois, você tenha como sentir que eu roubei, você não tem como me condenar, porque não tem como provar que eu roubei. Mas se surgir uma testemunha que mostre as provas, você pode ainda agravar a pena sobre mim. Consegue entender? A pena que vai pesar em mim. Neste caso, o que sucede? Sucede que eu estou a ver um teófilo que prefere entregar o traseiro na cadeia em defesa de determinadas pessoas. Você vai poder entender muito bem esta cena neste vídeo. Por isso, se já gostou desta ideia, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e eu gostaria de dizer para si, feliz sábado. Hoje lançamos o vídeo no sábado. Se estás a ver depois do sábado, curta esta cena porque a opinião é super lúcida. Agora ficou mais fácil criar domínio e e-mails corporativos do seu negócio ou empresa. Host Power. Desenvolvemos websites e aplicativos em Android e iOS com qualidade e profissionalismo. Contacte-nos. Host Power. Você pensa, nós criamos. É o seguinte família, cuida da imagem da sua empresa. Nunca mais permita que a sua empresa esteja mal organizada. Faz assim, para evitar que clientes liguem e perguntem qual é o serviço que você presta. Imagine que te liguem mil clientes ao dia. É humanamente impossível você explicar o seu business para mil pessoas do mesmo jeito. Então, faz assim, crie um website com vista a que você organize o seu business e que as pessoas que forem entrar em contato consigo, entrem em contato consigo sabendo do que é que se trata e o que elas precisam. Isso você só pode conseguir através dos serviços oferecidos pela Host Power. Não só você pode fazer isso, assim como também pode abrir e-mails corporativos. E-mails que vão facilitar-lhe em não mais usar aquele meu negocio arroba de e-mail.com. Isso não é profissional. O que é profissional é meu negocio arroba.co.mz. Isso é que é business de verdade. O julgamento torna-se super nice quando temos um juiz que busca a justiça e um réu que busca liberdade através da mentira. Ele não conta mentira, sabe por quê? Porque nós como audiência, nós como povo, gostamos disso porque existe aquela discussão direta e nós gostamos daquele calor da emoção. Mas isso é um processo super estressante que acaba esticando um julgamento que levaria dois dias para talvez três meses por causa de mentiras. Isso acaba estressando o juiz, o procurador, os promotores, os advogados e tantas outras pessoas que trabalham na justiça. Por quê? Não tem como se chegar ao veredito final sendo que ainda não se fechou o processo. Consegue entender? O que é que está a acontecer aqui? Estamos já na fase do julgamento do Sr. Teófilo Nhangumele. O Sr. Teófilo Nhangumele conta tudo, fala de todos e de tudo. Mas quando começa a falar do Armando Ndambi Gebusa, que é o Júnior e o Cinderela, ele começa já a travar. Por quê? Porque ao falar dele, vai automaticamente fazer onde para se chegar ao pai. E neste julgamento, tampouco se ouve falar muito do nome Gebusa Grande. Só se fala do Gebusa Júnior. Tampouco se ouve, sim, que já se falou do nome Nhussi. Aqui não existem esses nomes. Segundo o Teófilo, ele era a ponte entre a Privinvest e o governo de Moçambique. É o seguinte, é estranho, muito estranho, muito estranho. Se eu fosse juiz dessa cena, eu já lhe condenava agora, tipo, devolva dinheiro de boa, vomita. Dinheiro que você comeu, nosso. Ele diz assim, ele tinha contato com a Privinvest e ele entrava em contato com as entidades nossas, tipo, com o governo moçambicano, no caso. O governo moçambicano não tinha como o ministro dos negócios estrangeiros, não tinha poder para poder decidir nisto e tal e fazer com que esta dívida fosse contraída. Isto aqui está claramente contraído através de outras pessoas. Só que, aqui, mano, existem acordos políticos aqui. Se este cidadão se mantiver e aceitar a pena, eu te digo, a pena desse gajo vai ser cumprida de uma forma espetacular. Por quê? Eles sabem que aqui existe máfia política, máfia judicial e tantas outras coisas envolvidas. Você só está a ver aquilo que está na tela. Existem uns bastidores, existem uns advogados. O advogado de Nhangumeli é o mesmo advogado da família Guebusa, pelo que vai ser, provavelmente, o mesmo a defender Nambi. Então, existe aqui uma, uma, uma ordem de, senhor, você tem que saber o que vai dizer. Diga tudo, entrega todos, menos estas, estas e estas pessoas. Em tribunal, enquanto não se citar nada, por mais que se desconfie, não se pode avançar com absolutamente nada, porque isso não está escrito, isso não se diz. Tanto é que, quando um cidadão tenta descrever uma determinada situação, o escrivão lá, você acha que não está a escrever? Lá se está a escrever absolutamente tudo. Existem coisas que ele fez pessoalmente e diz não conhecer. No momento, ele conheceu Nambi antes de um determinado ano, antes de 2012. E depois, o juiz lhe prova que ele já conhecia Nambi antes disso, tipo em 2011. E depois, Teófilo volta e diz não. Você é juiz? Está maluco? Aqui, meu irmão. Nós, eu simplesmente mandei essa coisa de e-mail para ele chegar sem lhe conhecer. Nós pedimos emprego sem sequer conhecermos. Mas nós estamos aqui, diante de uma situação que lesou o país, denigriu a imagem do país e fez com que nós caíssemos no descrédito e que a nossa economia beijasse o traseiro do satanás. Então, não é possível que estes negócios tenham sido tramitados assim de forma, vamos lá. Até porque eles usavam e-mails e o sistema de comunicação é o tal chamado de BlackBerry, que eles tinham este sistema como um sistema seguro. E eu vejo que os réus neste processo estão tão à vontade. Qual é a coisa? A coisa é que nós temos que deixar o juiz fazer o seu trabalho. Nós temos que tentar ver até onde este juiz vai levar esta cena para frente. Porque eu espero que este processo esteja a ser conduzido para ir desaguar em algum certo ponto. É assim. Você se lembra do julgamento do outro, o Cipriano Mutota? Cipriano Mutota, inclusive, teve que pedir, quer dizer, teve que dizer, é para o juiz, não pergunte essas coisas porque eu não estou permitido a falar dessas cenas. Eu preciso pedir permissão para poder falar a respeito dessas cenas. Porque são segredo de Estado. Quer dizer, se é um plano que lesou o país, por que nós não devemos saber? E mais tarde vieram querer eliminar a imprensa dali. E isso fez de nós, cidadãos, um pouco revoltados. E, ei, senhores, quando era momento de nos lesarem, não havia isso. Então, isto aqui foi a vergonha pública. Então, o julgamento também deve ser público. Desde o primeiro minuto até o último minuto, isto aqui deve ser coberto pela imprensa. Não queremos nada de fora, não queremos nada disto e tal. E os advogados? Eu não sei, acho que os advogados vão se pegar, os traseiros e tal, lá do outro lado. Porque, segundo o juiz, os advogados saem todos ao mesmo momento, vão para lá, para a casa de banho, miso à mesma hora e o miso acaba à mesma hora e voltam para a sala. Então, irmãos, não estamos diante. É assim. Os advogados são cidadãos muito perigosos. Muito perigosos. São capazes de pegar uma coisa e virar, fazerem-te entender outra coisa. São maus esses gajos. Não dá para confiar nos gajos. Se você namora um advogado, divorcia! Separa-se! Está até enganado esse gajinho! Estou a brincar, família. Isso foi uma piada para podermos fechar este vídeo. Que tal? Conseguiu gostar de alguma coisa que eu tenha dito aqui? Caso sim, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E nós voltamos a nos ver para a semana. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chupa! Tchau, tchau, tchau!